Música Toque-toque dos martelos e os ruídos da construção revelam que em pouco tempo uma casa vai surgir. É o operário da construção civil, o responsável por tudo isso. Música Mestre de obras, encarregados e pedreiros ainda não estão regulamentados. E o trabalho deles é considerado um ofício e motivo de muito orgulho. Eu gosto dessa profissão, eu gosto dessa profissão. Eu queria saber quais são os direitos do funcionário que sofre acidente no trabalho. Quem ficar doente ou for acidentado no trabalho e ficar afastado por mais de 15 dias consecutivos, tem direito ao auxílio doença. O trabalhador com carteira assinada tem os primeiros 15 dias pagos pelo empregador. A partir do 16º dia, quem paga é a previdência social. Já quem se acidenta e fica com sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho, tem direito ao auxílio acidente. Música Se você mora no Distrito Federal ou no Estado do Tocantins e teve seus direitos trabalhistas desrespeitados, procure a Vara do Trabalho do TRT da 10ª Região que ficar mais perto de você. Acesse nosso site www.trt10.jus.br Música Música Música